O intercâmbio de conhecimento e experiência tem sido fundamental na vida de produtores rurais assistidos pelo projeto Balde Cheio da Embrapa. A redução de custos e o aumento de ganhos financeiros estão entre os principais resultados das ações do projeto na vida do produtor. Vamos então falar ao vivo com o coordenador no Tocantins e no sul do Pará, Cláudio Barbosa. Oi Cláudio, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes também da Terra Viva. Bom, muito bom a gente falar sobre esse projeto que já tem anos, décadas aí de história e, claro, vem revolucionando e potencializando a cadeia produtiva leiteira em todo o nosso país. Como que ele tem funcionado em especial no Tocantins e no Pará, nas regiões quais estão sob seu comando? Renata, o Balde Cheio, graças a nossas formações de parcerias com o Senar, com o Sebrae, com a FAET também no Tocantins, com alguns parceiros de organizações não governamentais, a ONG CI Brasil tem nos proporcionado estender e permanecer com as ações, mesmo nessa época de pandemia, ativamente no Tocantins e no sul do Pará. E agora, esse ano, estamos com uma proposição de ampliação de número de técnicos treinados pela metodologia Balde Cheio e também de unidades demonstrativas em mais municípios do Tocantins e do sul do sul do Pará. E no Pará, como é que tem funcionado? É dia 15 agora, de julho, inclusive está organizado um dia de campo que vai ser no PA Guarantan, na propriedade do senhor Ivonei. A gente vai estar demonstrando resultados lá para alguns produtores locais, né? Claro, com todo cuidado, um número restrito de pessoas, mesmo sendo uma estação de apresentação a céu aberto, mas com o uso todo de máscaras, álcool gel, todo cuidado, mas a gente quer apresentar os resultados da cana-de-açúcar que ele está utilizando como estratégia de alimentação para a seca das vacas em lactação lá. E esses impactos são muito grandes porque proporcionam uma continuidade da produtividade semelhante ao período de chuvas, né? Mesmo lá tendo uma estação definida de chuvas e os produtores estão muito ansiosos por participar. Muito bom! E com isso, né? Quantos que na totalidade hoje, tanto Tocantins quanto Pará, são atendidos pelo programa, pelo projeto Balde Cheio? E qual que é a expectativa de crescimento, né? Como é que a Embrapa vem dando continuidade e tendo essa noção de que cada vez mais é importante assistir esses produtores da maneira correta, já que eles conseguem diminuir o custo de produção, aumentar a produtividade, colocar em prática muito todas as questões sociais, ambientais também. Então, como é que vem esse direcionamento no sentido de crescimento, né? Mais produtores de leite assistidos aí nas regiões. A gente tem, claro, em concordância com as instituições parceiras, né? Priorizado algumas regiões no Tocantins e no sudeste do Pará, aonde existe uma maior captação de leite, uma facilidade de comercialização e processamento do leite. Nem todas as regiões, a gente sabe do estado do Tocantins e do sudeste do Pará, tem essa facilidade devido à incipiência mesmo, né? Da cadeia do leite, que trabalha com um número final de consumidores locais menor do que no sudeste do país. Mas a gente tem, com essa priorização, trabalhado com oito técnicos no Tocantins e dois técnicos no sudeste do Pará. Agora, com a parceria com o Senar, nós vamos aumentar, praticamente dobrar, porque eles estão colocando agora em treinamento, a partir de julho, mais oito técnicos no Tocantins, né? E no Pará, a gente tem a perspectiva também de aumentar mais um técnico agora, a partir de julho. Mas o trabalho, a forma que a gente vem procurando realmente é buscar fazer parceria com as prefeituras municipais, com técnicos que também tenham interesse, juntamente com os produtores, na forma de associações nos municípios, aonde são essas regiões que, prioritariamente, têm um melhor desenvolvimento e uma melhor condição de comercialização do leite, seja in natura ou derivado lácteo. Excelente, então. Claro que a gente fica de olho e atento a todo esse projeto que vocês vêm fazendo aí nessa região tão importante também para a Bacia Leiteira Nacional. Claro, tendo mais novidades, fiquem sempre à vontade para discutir aqui com a gente, tá bom? Excelente dia. Obrigado. Se você precisar, depois a gente tem alguns resultados zootécnicos e econômicos, que são bastante importantes de algumas unidades demonstrativas, que já têm um maior tempo de atuação do projeto nelas, ok? A gente tem alguns números, tudo isso que a gente poderia estar passando para quem tiver maior interesse e em fazer intercâmbio ou contato conosco em Palmas ou mesmo no sudeste do Pará. Perfeito. Então, aí é buscar vocês, a instituição Embrapa da região e, claro, ter toda essa informação de transformação da propriedade, porque é uma verdadeira revolução que vocês fazem com esse projeto. Parabéns, viu? A gente vai se falando em outras oportunidades. Obrigado. Tchau, tchau.